Oi, pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora do nono ano de Geografia. E na aula de hoje veremos sobre a ordem mundial em diferentes épocas e a dinâmica das transformações no mundo. A ordem mundial em diferentes épocas. Os diversos momentos históricos vividos pela sociedade transformam o espaço do globo terrestre, ora agrupando, ora fragmentando e ordenando, isto é, estabelecendo novas ordens geopolíticas. E há séculos e até milênios, a regra geral é a de ascensão e queda de grandes potências econômicas e militares pela hegemonia do mundo. Ou seja, há um ciclo de queda e ascensão entre diversos países, entre diversos reinos. Essa é a ordem geopolítica mundial, é a ordem mundial. Como, por exemplo, há 200 anos a maior potência do mundo era a Inglaterra. Hoje em dia já é o Estados Unidos. Houve a queda dessa hegemonia da Inglaterra e a ascensão dos Estados Unidos. Essa alternância no poder e na supremacia internacional tem construído um mundo com diversas expressões espaciais em diferentes épocas. Ou seja, há diferentes estilos de governo, estilos de vida, decorrendo dessas ascensões e quedas nesses determinados tempos. E o sistema mundial? A criação de um sistema mundial surgiu com a expansão do mundo ocidental, o nosso mundo ocidental, onde nós, brasileiros, vivemos. E as navegações do século XVI iniciaram o processo global, ampliando o domínio no mundo ocidental e em outras partes do planeta. E a incorporação das novas terras na forma de colônias garantiu a expansão do comércio. O comércio das expansões dos países europeus que adquiriram colônias, como, por exemplo, aqui na América, isso adquiriu a expansão do comércio e do capitalismo. Mas foi o que seguiu como processo de industrialização que impulsionou as transformações na consolidação do sistema mundial. Então, vamos lá no nosso primeiro exercício de fixação. O que tem construído um mundo com diversas expressões espaciais em diferentes épocas? Vou dar um tempo para você responder essa questão e já volto com a resposta. Bom, voltando com a resposta desse nosso primeiro exercício, que a questão que eu vou repetir é o que tem construído um mundo com diversas expressões espaciais em diferentes épocas? A alternância no poder e na supremacia internacional, que são resultantes da ascensão e queda de grandes potências econômicas e militares lutando pela hegemonia do mundo. Então, vamos ver agora sobre o Velho, Novo e Novíssimo Mundo. O mundo já foi dividido em Velho, Novo e Novíssimo. Já foi estudado por suas características culturais e ideológicas, como o mundo oriental e o mundo ocidental. Partiu-se em três, Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. Lembrando que nós não usamos mais essa fragmentação de Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. E também o mundo já se separou entre capitalistas e socialistas, desenvolvidos e subdesenvolvidos, que é até uma terceira opção, que é os países em desenvolvimento, que substitui esse conceito de Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. E o Velho, Novo e Novíssimo Mundo. O Velho Mundo, na verdade, é a Ásia, Europa e África. Esses povos que já se conheciam entre si desde os primórdios. O Novo Mundo é a América, é o continente americano, que foi descoberto, entre aspas, depois, por esses povos do Velho Mundo, principalmente os europeus. E depois da América, depois do descobrimento da América, foi o Novíssimo Mundo, que é a Oceania, que foi descoberto. Descoberto no ponto de vista das pessoas, dos povos do Velho Mundo, que é o povo europeu, asiático e africano. E agora o segundo exercício de fixação da nossa aula. De que maneiras o mundo já foi dividido? Dá um tempo para você responder essa questão que vimos agora há pouco. Voltando com a resposta correta dessa nossa segunda questão da aula de hoje, que é de que maneiras o mundo já foi dividido? Em Velho, Novo e Novíssimo Mundo, Mundo Oriental e Mundo Ocidental, Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo, que já acabou essa nomenclatura, Capitalistas e Socialistas, e Desenvolvidos, Subdesenvolvidos e em Desenvolvimento. E agora o que é Aldeia Global? É uma expressão que relativiza as distâncias geográficas em função de poder dos meios de comunicação e da economia de escala mundiais. Ou seja, essa globalização que a internet nos dá, de informação, de comunicação, se chama Aldeia Global, porque relativiza as distâncias. Uma pessoa no Brasil pode falar ao mesmo tempo com a pessoa na Índia, por exemplo. Isso é uma Aldeia Global, uma relativização das distâncias por meio das comunicações. e as dinâmicas das transformações. Na segunda metade do século XVIII, o mundo passou por um processo de transformações econômicas e social, com um novo modo de produção capitalista, a Revolução Industrial. A origem da Revolução Industrial deu-se na Inglaterra por vários motivos. O acúmulo de capital, a reserva de carvão mineral, o avanço tecnológico, a disponibilidade de mão de obra e a existência de mercados industrializados e importar matérias-primas, na verdade. Ou seja, a Inglaterra, que já estava rica com suas colônias, havia muito capital, muito dinheiro, havia mão de obra, no caso, com a mão de obra escrava em suas colônias e muito cavão mineral, e entre outros. E isso deu origem da Inglaterra surgir com a Revolução Industrial, passar a abrir indústrias, substituir a mão de obra manufatureira pela mecanizada. E a evolução tecnológica industrial, representada pela passagem de manufatura à mecanização, multiplicou o rendimento do trabalho e aumentou a produção de tal forma que a industrialização inglesa adiantou-se 50 anos em relação a todos os outros países da Europa. A Inglaterra, ela se adiantou em sua produção, em seu capitalismo em geral, em relação a todos os países, não só da Europa, quanto do mundo inteiro. e blocos para fortalecer nações. Algumas nações europeias juntaram-se em blocos para se fortalecer. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália formaram a Tríplice Aliança em 1882. E em 1907, a Rússia uniu-se à França e a Inglaterra, que é a Tríplice Intente, para contrapô-se ao expansionismo colonial e é o exaltado nacionalismo alemão. Então, vamos ver sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos começar a ver. Com interesses econômicos que conflitavam, pois competiam pela posse de territórios e matérias-primas, as grandes potências organizadas em alianças militarizaram-se. Foram esses blocos que nós acabamos de ver agora. E estabelecendo entre si verdadeira corrida armamentista e deflagraram a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, no neocolonialismo, que era o que ocorria nessa época, onde os países europeus estavam em busca de territórios na África, estavam disputando territórios na África, disputando colônias na África, o que se chama o neocolonialismo, já que as suas colônias na América já haviam sido independentes, a maioria. e essa disputa por posses na África, entre os países europeus, foi um grande estopim, foi o início da Primeira Guerra Mundial. Foi o que estava começando a Primeira Guerra Mundial. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, aprendido, e até a próxima. e até a próxima.